Pô Pepa, não tem computador mano, como que eu vou gravar meu som mano? Tem um som aqui escrito pesadão mano, mas como que eu vou gravar em casa velho? Eu não tenho dinheiro pra pagar um estúdio, um produtor que é da hora, tá ligado? Como que eu vou gravar meu som mano? Todo mundo tem essa dúvida né mano? Quantas vezes eu já não recebi umas perguntas assim? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz pra gravar a sua música mano Eu vou te mostrar um passo a passo completo de como que você faz pra gravar a sua música aí no seu celular, tá ligado? Pode ser iPhone, pode ser Android, seja o que for aí, beleza? Mas é o seguinte mano, esse vídeo aqui não é só pra você que não tem um computador, não tem condição de colar no estúdio não, tá ligado? Esse vídeo é pra todo mundo, por quê? Porque as vezes você precisa mandar uma guia pra alguém Ah, você tá gravando no estúdio lá de outra cidade Ou você tá gravando no estúdio e não pode ficar colando toda hora pra gravar as guias E você quer mostrar uma música pro produtor, por exemplo Então esse vídeo é pra você, você pode simplesmente gravar do jeito que eu vou te ensinar e mandar pro cara E até mano, no WhatsApp, tá ligado? Esses dias atrás eu fiquei mandando um monte de mensagem mano, pra rapaziada no autotune, tá ligado? Aí os caras, é mano, como que você tá fazendo isso? É nesse aplicativo aí, vamos pro vídeo Hoje em dia mano, tá muito mais fácil a gente trampar com música A gente trampar com produção musical, tá ligado? Hoje ficou muito mais acessível você ter um computador, uma plaquinha de som, um microfone Que tenha uma qualidade da hora e você consiga fazer uma música com uma qualidade da hora E é por isso que eu digo mano, como ficou mais fácil O que vai fazer você se destacar Se você quer mesmo trampar com isso, quer ganhar uma grana com isso E dá mano, pra ganhar muita grana com isso Se você quer se destacar, você precisa ir atrás de conhecimento Busque sempre conhecimento Se você tá assistindo esse vídeo, você já tá no caminho certo Você tá buscando conhecimento, você tá buscando aprender Tem outros muitos vídeos aqui no canal, tá ligado? É só você se inscrever aí, que você vai receber as notificações E tem muito vídeo que pode ajudar você Pra quê? Pra você evoluir mano Busque conhecimento pra você se destacar mano, tá ligado? Porque hoje é fácil, qualquer um pode ter um computador e gravar um som Mas o que vai diferenciar esse cara que comprou ali, tá rapidinho, gravou um som, ficou da hora É os detalhes, é os mínimos detalhes que vai fazer você se diferenciar E assim mano, eu mais do que ninguém sei mano Eu sempre falo isso, eu sei como que é isso, tá ligado? Eu sei o perrengue que é pra começar mano Tudo que você começa mano, pode ser na área da música, na área da... qualquer área da sua vida Tudo no começo é difícil mano, tá ligado? O começo é sempre muito difícil Depois você vai conseguindo, vai melhorando a situação, melhorando os equipamentos Conseguindo uns contatos, tá ligado? Que podem te ajudar, te apresentar pra um cara, te apresentar pra outro E aí as coisas vão ficando mais fáceis Mas no começo é difícil mesmo mano Você tem que persistir, se você quer isso mesmo, você tem que persistir E é o que eu sempre falo, comece com o que você tem mano, tá ligado? Se você não tem um computador, comece com o celular Vou te ensinar hoje, tá ligado? Quem aí não conhece aquela história da Wanda Girl? É aquela mina que produziu pro Jay-Z mano Há um tempo atrás bombou aí nas redes sociais É uma mina que na época tinha 16 anos e produziu um beat pro álbum do Jay-Z mano Você tem noção do que que é isso? Pra você vir falar e falar, ah mano, não tenho oportunidade Mano, é você que faz sua oportunidade, tá ligado? Você tem que fazer com o que você tem em mãos Você faz o seu melhor, que essas oportunidades vão surgindo E essa mina mano, é totalmente autodidata, tá ligado? Ela aprendeu totalmente sozinha mano, com os vídeos na internet Ela começou a ver os vídeos e foi aprendendo pra fazer uns beats Começou a fazer uns beats até que surgiu a oportunidade dela fazer esse beat pro álbum do Jay-Z E é o seguinte mano, não adianta também você buscar o conhecimento, igual eu tô falando aqui E não colocar em prática mano, se você não praticar Mais uma vez tô falando, no vídeo passado eu já falei E mano, mais uma vez, tem que praticar, tá ligado? Ah Pepe, o que tem a ver com vídeo isso aí mano? Tem a ver que você tem que começar hoje meu mano, tá ligado? Começa agora aí, pega o seu celular aí que eu vou te ensinar Pega e começa a gravar, grava umas guias, manda pros amigos, tá ligado? Vai que vai chegando em mais pessoas, você conhece um produtor da hora aí Manda pra mim a sua guia mano, manda lá no meu e-mail lá, vou deixar o e-mail aqui na descrição Manda a sua guia aí pra mim, vai que eu curto o seu tramo E acontece mano, começa hoje mano, começa agora Não agora né mano, termina de assistir o vídeo primeiro aí, por favor né mano Já dá um like aí também e se inscreve Mas é isso, termina o vídeo e começa mano Já vai lá e grava uma música sua, pega o beat, pá, vou te ensinar, vou te ensinar, calma aí Então é o seguinte mano, vamos lá Pra quem não conhece esse aplicativo ainda, o aplicativo Volou Eu vou te ensinar de um jeito bem prático aqui Que você pode aplicar aí e simplesmente gravar uma música A qualidade pode não ficar igualzinho no estúdio né mano Ele já vem com umas pré-definições ali Ainda mais se você for usar ele no modo gratuito, tá ligado? Lógico, todo aplicativo né mano, todo mundo quer ganhar dinheiro Os caras liberam gratuito, mas dê um negocinho que vai ficar muito mais da hora Que você tem que pagar Mas dá pra você gravar sua guia, dá pra você gravar sua música, tá ligado? Vamos lá pra tela, mas rapidão Só entra lá no canal do Telegram Vários conteúdos gratuitos lá pra você Você tá marcando Bagulho é gratuito Esses dias eu falei uns assuntos lá muito loucos mano Sobre harmonia, melodia, tá ligado? Você tá marcando se não tá entrando lá Vai lá pô Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra um amigo produtor Ajuda nós a manter o canal, tá ligado? A gente precisa de incentivo também família Seu comentário aqui embaixo Incentiva pra caramba, tá ligado? Então deixa um comentário aí Já deixa um joinha Deixa um emoji lá Um foguinho Tá ligado? Vamos que vamos pra tela lá Então é isso família Tamo aqui Tá ligado? Mudou a câmera aí um pouquinho a cor Normal Porque eu tive que mudar Porque eu peguei o celular né mano Eu gravava com o celular mas é isso Esse é o aplicativo que você vai usar mano Então vamos clicar nele aqui Essa é a aparência dele ó Tá ligado? Tem aqui uns beats ó As paradas da hora pra você Beleza Como que você vai fazer pra você gravar sua track mano? Você vai clicar nesse maisinho aí embaixo mano Tá vendo um maisinho? Tá? Suave Tá ligado? Só clicar nele Clicamos nele A gente vai gravar nossa track Um detalhe Tá vendo que já tá saindo minha voz ali Eu tô usando fone Até esqueci de falar mano Fone de celular mesmo Tá ligado? Não tem segredo não Falei que eu ia te ensinar Da maneira fácil Então é uma maneira fácil Você que tem o celular Já veio o fone Demorou? Você vai precisar do fone pra gravar nele Porque ele pede Então como que a gente Como que vai funcionar? Tá ligado? Como que vai funcionar? Essa Isso que você tá vendo aí mano Vou te explicar Ali em cima você tem O primeiro botão ali Que é o vocal monitor Tá ligado? Aí você apertou ele Você vai se ouvir no fone Tá ligado? Tô usando o foninho aqui do celular Você se ouve no fone Eu uso sem Eu não prefiro Porque ele vem com um pouquinho de atraso E pode te atrapalhar Do lado direito ali A gente tem o key Que é A escala que o autotune vai funcionar Tá ligado? Efeito Que é o estilo do autotune Que você quer usar E não só o autotune Tem tipo uns efeitos da hora Que eu vou te mostrar Depois que eu gravar a voz aqui Aqui embaixo do lado Tem as outras opções de efeitos Mas é aquilo que eu falei É pago Tá ligado? Tem até do T-Pen aqui Na verdade colocaram Pitem Tá ligado? Porque Acho que Sei lá Direitos do Do nome do cara Modern Rap Tá ligado? Mas dá pra você testar Sete dias grátis Aí vai de você aí Demorou? Embaixo a gente tem O botão Mix Pra que serve esse botão Mix? Você vai mixar o volume Da sua voz Que você vai gravar Junto com o volume da track Então a relação entre os dois Demorou? E o último botãozinho ali É o botãozinho do Equalizador Reverb Mas também tem compressão Ali embaixo a gente tem as três opções Compressão Equalizador E Reverb Ele já vem com um presetzinho ali Tá ligado? Você pode escolher E ver qual que fica melhor na sua voz Ali embaixo A gente tem aquele botão da setinha Que você não vai usar Não vou nem clicar Porque Eu cliquei ali E deu um mó bolor aqui na gravação Tá ligado? Não vai usar O botão vermelhinho do centro Que é o que a gente vai usar Pra gravar E o botão da esquerda ali Que tem uma notinha musical Esse botão é o seguinte Meu irmão Esse botão que tá o segredo Que você vai puxar o beat Pra você gravar Então vamos clicar nele ali Clicando nele Ele te dá duas opções A primeira opção Você vai escolher Bits do próprio Voloco Que ele disponibiliza Pra você gravar Tá ligado? E a segunda opção Bits do seu celular Então às vezes você foi no estúdio Gravou Fez um beat lá com o produtor Mas não deu tempo de gravar Você foi embora Tá ligado? Então você quer mandar uma guia pra ele Ou às vezes você foi embora Pra escrever Exatamente por isso Tá ligado? Ah vou escrever em casa Aí eu te mando uma guia Aí você vem aqui em browser E pede autorização E ele vai abrir o seu celular Então aqui você pode acessar As pastas do seu celular Você pode vir aqui No meu caso é o Pepe É o meu celular aqui Ele vai abrir todas as pastas Do seu celular Então é só você plugar o seu celular No PC do produtor lá E falar Mano, põe o beat aí Na pasta music Tá ligado? Aí você vai vir aqui Na pasta music Clicar E o beat vai tá aqui E você vai selecionar Ele vai importar automaticamente Lá pro Voloco Demorou, monstro? Mas mano Eu não tenho beat Quero gravar minha musiquinha Aqui suave O Voloco disponibiliza Que é a primeira opção Então a gente vai clicar aqui Que é o caso que a gente vai fazer Já vou fazer aqui Minha musiquinha Tá ligado? Não sei, mano Vou improvisar aqui E ele disponibiliza vários beats aqui Tá ligado? Eu vou selecionar um beat aqui E vou gravar falando qualquer coisa aqui Só pra vocês entenderem como funciona Então faz de conta que eu escolhi Esse beat aqui Never Full Ele já vem com a nota na frente do beat Isso é interessante Ele tá em Lá sustenido menor Tá ligado? A Jogo da velha M Que é o Lá sustenido menor Então Select Olha lá Ele dá uma carregadinha Importou E ele já tá aqui Demorou? Então vamos gravar aqui um exemplo E eu vou gravar, mano É um exemplo Eu não canto, tá ligado? Por isso que eu produzo, né, mano? Se eu fosse cantor Eu tava cantando Eu tava com o meu canal Com as minhas músicas lançadas aqui E não o canal de produção Mas é isso O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fone aqui Que ele é meio curto, ó Ele deixou o microfone aqui do lado E vou pegar o microfone Deixar ele na frente aqui, tá ligado? Pra não ficar tão perto Senão vai estourar, mano Perigoso estourar E vou gravar longe Porque aqui vai uma dica importante, mano O melhor compressor de voz Que existe na face da terra É o ar A distância entre minha boca Que é a fonte sonora principal Até o microfone Tem esse ar Quanto mais, melhor Mas quanto mais, mais risco você tem de captar ruídos, né Que estão acontecendo aí ao seu redor E também outra coisa Que se for numa sala pequena Não vira Porque você vai ter muitas reflexões Colocar aqui Microfone Uma distância legal E vou apertar o botão vermelho O bit já tá selecionado ali embaixo E vamos gravar aqui um exemplo Falando pra vocês se inscrever no canal Já que vocês não se inscreveram até agora Se inscrever no canal Yeah, 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 they should like, yeah Se inscreve no canal, yeah Yeah, 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 yeah They should like, they should like, like, yo They should like, they should like, like They should like, 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 yo Se inscreve no canal, yeah, 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 yeah 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 Falando pra se inscrever no canal, se você não inscrever o tempo? Desse. Yeah 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 Se inscrever no canal yeah 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 Deixa eu like yeah Se inscrever no canal yeah 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 Beleza, beleza Quando você aperta pra parar de gravar Ele já vem aqui pra essa tela Tá ligado, automático Então vou arrastar aqui o cursor no começo Aí a gente tem aqueles botões aqui embaixo Que a gente pode decidir Então aqui mixei, né mano Abaixei um pouquinho o bit que tava muito alto E aí agora mano, o que a gente vai fazer A gente vai mandar pra alguém Ou pra você mesmo, tá ligado Então o que eu vou fazer Next, aperta o next ali embaixo Ele vai Espera aí um pouco, tá ligado Tá processando E aqui a gente tem nossa música Aqui embaixo do lado esquerdo A gente tem a opção Share S Que é compartilhar como áudio Vamos clicar em áudio E aí a gente já tem a opção pra mandar pra alguém aqui Basicamente isso Em breve eu vou te ensinar a você fazer bit no celular Com outro aplicativo Demorou? Tamo junto, valeu